Fala aí nação azul celeste, beleza? Aqui quem nos fala sou eu já o Reis trazendo mais um vídeo aqui para o canal Cruzeiro Cabuloso e hoje gente mais um vídeo de notícia aqui para vocês do Mar de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora vamos falar sobre o Ramon ter exaltado aí a sequência sem levar gols do Cruzeiro e também elogiou a dupla de zaga ali do Cabuloso que é ele mais o Eduardo Brock, né? E ele falou também do trabalho com o Luxemburgo para a evolução do time e isso aí é uma coisa que a gente tem que destacar bastante, né? Que é a evolução da zaga, a defesa, não leva gols aí a alguns jogos, né? E isso é uma coisa muito importante, antes o Cruzeiro era a pior defesa da Série B e o Luxemburgo ali só em conversa com os jogadores, em trabalho ali de posicionamento e tudo mais, né? Ele conseguiu melhorar isso, né? E ele não mudou muito, né? Não mudou nada ali praticamente do sistema defensivo, deixou o Ramon e o Brock na zaga, mesmo esquema, né? Aí ainda está jogando alguns jogos ali sem lateral direito, com o Romulo improvisado, então assim, a defesa nossa ela está de parabéns mesmo por esses resultados recentes e agora é tentar manter isso, né? Antes de continuarmos, eu quero pedir para você deixar o like se gostar, se você não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho que você recebe as notificações de quando serve de os novos e fica sempre por dentro de tudo do Cabuloso, beleza? Bora falar então sobre o Cruzeiro de Vanderlei Luxemburgo, que retomou a confiança e vem se reabilitando na Série B do Campeonato Brasileiro. Com três vitórias aí e três empates desde a chegada do treinador, o time vem conseguindo deixar de lado a pressão e render mais e melhor em campo, né? E o reflexo disso é a sequência de três partidas sem levar gols em triunfos por 1x0 contra o Náutico e Confiança e no empate sem gols com o CRB. A evolução do setor defensivo é um dos pontos-chave orientados ali por Luxemburgo para que o Cruzeiro alcance as vitórias necessárias para continuar sonhando com o acesso à primeira divisão nacional, dada aí a largada no segundo turno da Segundona, né? O Clube Mineiro, ele precisa de uma campanha impactante para ficar com uma vaga na Elite em 2022. O Ramon destacou o comprometimento dos jogadores para ajudar o sistema defensivo Celeste e ele esteve em campo em 18 dos 21 jogos do Cruzeiro até o momento na Série B e com a chegada de Eduardo Broc como companheiro de Zaga e de Luxemburgo e sua comissão técnica no clube, o camisa 4 colocou o time aí mais preparado para difícil tarefa e disse assim... O principal fator é a concentração. Todo mundo está entrando concentrado, tanto que os que começam o jogo, né? Tanto os que estão entrando também ajudam bastante no fator defensivo. O professor Luxemburgo está batendo nessa tecla de tomar poucos gols, de tomar menos gols possíveis para que as vitórias venham. Fica muito mais fácil. Os treinamentos também estão sendo muito importantes para a gente, para fazermos o que é preciso durante os jogos e sabemos que se não tomarmos gols as vitórias virão com mais tranquilidade e serão mais fáceis. E é isso que a gente está procurando fazer. E galera, o Ramon ainda apontou que a ajuda dos companheiros de meu campo e ataque tem sido fundamental para o bom trabalho aí na defesa, né? Desculpa. E ele disse assim... Não só a parte defensiva, mas a parte ofensiva também está ajudando a gente na marcação, para que a bola chegue quebrada lá atrás. Então é estar todo mundo concentrado, focado, pegando um pouco de experiência de cada um para fazer o Cruzeiro mais forte. E galera, o zagueiro ainda fez questão de elogiar o companheiro de posição no time. Para Ramon, a parceria com o Eduardo Brock na Zaga Celeste tem sido fator de evolução tanto dentro quanto fora de campo. E também com mais tempo de treinamentos, a busca é por performances ainda melhores em equipe, né? E ele disse assim... Está sendo muito bom, muito importante. É um cara que já jogou lá no Nordeste, eu já acompanhei um pouco. Jogamos contra algumas vezes e estar jogando ao lado dele está sendo muito bom para mim. Tanto no profissional quanto no pessoal, né? Pois eu estou aprendendo muitas coisas com ele. É um cara líder de grupo, que não só dentro de campo, mas fora também conversa com todo mundo. Ele procura fazer o grupo crescer e está sendo muito bom para mim. É um aprendizado que estou tendo, mas não só com ele. E tem outros jogadores ali na parte defensiva que também estão procurando ajudar o Cruzeiro da melhor forma possível. E é ter sequência boa de trabalhos e treinamentos para manter o nível e sempre melhorar um pouco. E, galera, o próximo duelo do Cruzeiro será diante do Goiás, às 9h30 da noite de terça-feira, no estado da Serrinha, em Goiânia, pela 22ª rodada. E, de acordo com o departamento de matemática da UFMG, se o clube mineiro conquistar 34 ou mais dos 51 pontos que restam em disputa na competição, as possibilidades de disputar a Série A na próxima temporada aumentam e muito, né? Então, assim, para o Cruzeiro conquistar esses 34 entre 51, né? Acima de 34 pontos aí nos 51 que restam, é praticamente 90% de chance de acesso para cima, né? Então, ele precisa já começar isso, manter essa crescente aí, buscar as vitórias, né? Mesmo que sejam jogos mais difíceis, né? E, claro, ir para cima de todo o adversário que a gente tiver pela frente, né? Então, galera, o Ramon também é outro jogador que está jogando muita bola. Ele e o Eduardo Broca estão consertados ali na defesa, que estavam tomando muitos gols e agora consertaram ali, pararam de sofrer tanto. O Fábio também agora está sendo exigido, está salvando, né? Então, o time está de parabéns pela evolução, pela crescente. Claro, devemos muito disso aí ao Luxemburgo, né? E às ideias que ele está implementando ali dentro do próprio Cruzeiro, né? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve. Ativa o sininho. Compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos. Valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau. E aí